O Rio de Janeiro vive um momento otimista no setor de óleo e gás. Considerado o maior estado produtor do país, além do Rio possuir diferenciais competitivos e posicionamento estratégico, ele também se destaca na produção de petróleo de baixo carbono, fator que possibilita uma maior atração de investimentos, abertura de mercado, geração de emprego e arrecadação de impostos. Esses e outros dados podem ser acompanhados na sétima edição do Anuário do Petróleo no Rio 2022, lançado recentemente pela Firjan e tema do Rio em Foco que começa agora. Vem comigo! Diferentemente dos demais estados da Federação Brasileira, que tiveram uma queda de 15% na produção de barris por dia, o estado do Rio caminhou para o aumento dessa produção em 130 mil barris no primeiro semestre de 2022. Para falar sobre os principais dados do setor de óleo e gás e as perspectivas para os próximos anos, está aqui comigo o coordenador de conteúdo estratégico de petróleo, gás e naval da Firjan, Fernando Montera. Nessa sétima edição, qual o cenário do setor de óleo e gás aqui no estado do Rio de Janeiro? Então, a gente criou uma frase de efeito recentemente por conta da Rio em Gás, que ela fala exatamente isso. Óleo e gás é Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é energia. Qual é o sentido que a gente tenta trazer quando a gente está falando disso? Quando a gente fala de óleo e gás no Brasil, a gente sumariamente está falando de Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não só tem um grande potencial com relação à produção atual, ele é o maior produtor, como também ele tem aí um grande potencial de expansão. É onde são as águas luminenses que estão localizadas as principais oportunidades futuras de produção. E também existem diversas outras oportunidades de produção de energia também em águas luminenses, incluindo questões de energia eólica offshore, etc. Então, tem muitas oportunidades rodando. Mas quando a gente fala especificamente de óleo e gás, o Rio de Janeiro, a gente coloca isso no anuário, se o Rio de Janeiro fosse um país, ele seria o décimo maior produtor mundial. Então, isso dá um referencial do tamanho do Rio para o mundo. Vocês fizeram um caderno especial. O que tem de informação e dado para a gente pensar sobre essa perspectiva da transição energética, da sustentabilidade? E quais são os diferenciais do Estado do Rio nesse quesito? Nessa edição do anuário de petróleo no Rio, a gente teve essa ideia de colocar um caderno especial tratando da transição energética, exatamente para trazer essa ideia de que não tem como falar mais de petróleo e gás ou qualquer produção de energia fóssil sem falar de transição energética, sem falar de energia renovável. Existe uma correlação muito grande entre elas. Isso a gente já vê também nas próprias petroleiras. As empresas têm passado a mudar o posicionamento dela com relação a como elas se inserem no mercado. Elas passam a ser empresas de energia e focadas muito nesse processo de descarbonização. E aí, quando a gente fala da parte de transição energética, o Brasil, o Rio de Janeiro em si, ele já é um país, vamos dizer assim, entre aspas, transitado energeticamente. A gente tem um grande percentual de energias renováveis na nossa matriz energética como um todo. Quando a gente fala da matriz elétrica, que é só da geração de energia elétrica, a gente ainda tem uma matriz mais renovável ainda. E a gente colocou no documento como um todo, numa análise, trazendo exatamente esse diferencial e o que isso significa para a indústria do Rio de Janeiro. Então, além das oportunidades futuras que a gente tem dentro do Estado do Rio de Janeiro com produção de energia eólica, off-shock, que existem diversos projetos colocados, com o potencial que a gente tem de produção de hidrogênio, seja hidrogênio verde com energia eólica, ou seja um hidrogênio azul, que é aquele que utiliza o gás natural com tecnologias de captura de carbono. Existem todas essas oportunidades. Então, assim, a gente está num posicionamento diferenciado e os investimentos estão colocados aqui. Agora, dentro dessa perspectiva das oportunidades, também existem desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios. O que a gente precisa também para mergulhar nessa agenda de sustentabilidade e transição energética? O que já está acontecendo também no nosso território, no nosso Estado, que também apontam para esse futuro em que a transição energética é o principal assunto de conversa com o restante do mundo? Então, quando a gente fala do que a gente precisa avançar no mercado, a gente acaba falando da regulação como um todo. A gente vê a importância no mundo colocada para essas energias, por que esses investimentos têm que ser feitos, e a gente percebe que a gente precisa avançar em desenhar aquele arcabouço regulatório que vai estimular, de fato, os investimentos. O que a gente tem que entender durante esse processo, como já falei, a gente é um país já transitado, então a gente não necessariamente precisa absorver os custos dessa transição. Muitas vezes, o que pode acabar acontecendo é a gente ser um portador de soluções para o mundo como um todo. A gente já tem grande consumo de biocombustíveis no país, a gente é referência mundial de biocombustíveis como um todo. E aí, quando a gente fala dessas novas energias, fala de hidrogênio, fala de óleo offshore, a gente pode estar falando, na verdade, de entregar uma solução para o mundo. A gente viu na semana passada uma notícia de uma primeira carga de entrega de hidrogênio na forma de amônia, se não me engano, no Oriente Médio. Então, isso é um modo de exportação. Então, é identificar o que a gente precisa fazer na regulação, não só para o que a gente precisa internalizar para a gente, mas também de como essa regulação tem que estar desenhada para a gente entregar essa solução para o mercado sem, de fato, de repente, onerar, porque novas tecnologias acabam tendo um custo mais alto. Então, a gente exportar essa solução pode ser um modo de a gente rentabilizar melhor esse investimento. Mas, para isso, também a gente precisa trabalhar a capacitação, porque para que a gente tenha a possibilidade de inovar nesse mercado, nesse mundo, e possa entregar essas soluções para o mundo, além de estar acontecendo isso no próprio território, é necessário que a gente trabalhe também uma parceria muito profunda com as universidades, enfim, e com as empresas, para que a gente possa avançar nesse setor. Isso está acontecendo? Quando a gente fala em transenergística, você fala também em novos empregos, novas qualificações que vão ser necessárias. O que a gente percebe também é que existe uma grande correlação, principalmente, quando a gente fala em eólicas offshore, uma grande correlação desse mercado com o mercado de petróleo e gás. Então, são capacitações que podem ser aproveitadas, às vezes você vai acabar fazendo uma adaptação ou outra, mas elas podem ser aproveitadas para entregar essa solução para o mercado. E aí a gente fala não só da capacitação de mão de obra, como também do fornecimento de bens e serviços. Então, quando você vai fazer uma instalação de mão de ólico offshore, você vai acabar utilizando barcos de apoio, você vai utilizar toda uma infraestrutura que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já tem uma tradição, uma capacidade de atendimento. Então, você conseguiria aproveitar essa capacidade de atendimento do petróleo e gás para energias renováveis offshore, ou outras também que possam ser o caso. A gente aqui pela Firjan, quando a gente fala Firjan, a gente não fala só Firjan, a gente tem dentro da atuação como um sistema também o SESI e o SENAI, que atuam nessa parte de serviço social da indústria, capacitação do trabalhador. A gente desenvolveu um centro de referência em energias renováveis, olhando essa parte também de geração solar, de geração distribuída. Então, a gente está desenvolvendo, a gente está estudando como a gente pode adaptar o que a gente tem para entregar, no curto, médio e longo prazo, as necessidades da indústria com relação a esse processo de transição energética. Mas há também muito o que desenvolver. Se a gente pensar, por exemplo, onde está hoje a produção desse mercado de eólica, ainda não está no Brasil. A gente ainda pode também atrair uma indústria que não está em lugar nenhum, pelo menos não desenvolvendo o que vai ser necessário de tecnologia aqui para o estado do Rio. A gente está tendo uma oportunidade, vamos dizer assim, quase que única, quando a gente fala no desenvolvimento de um mercado. A gente está podendo olhar a regulação, olhar a qualificação, o desenvolvimento tecnológico, a gente poder falar, não vamos dizer necessariamente com calma, mas a gente poder se planejar melhor para desenhar um melhor arcabouço regulatório, ver o que a gente precisa desenvolver de capacidade, capacitação de mão de obra e o que a gente tem de potencial de prestação de serviço. Então, esses projetos não vão acontecer necessariamente a partir do ano que vem. Então, a gente tem essa possibilidade de olhar com cuidado e ver o que a gente precisa melhorar dentro do nosso território para desenvolver essas oportunidades, sejam elas offshore, sejam elas eólicas offshore, que aí tem questões específicas, sejam de hidrogênio, sejam de novas tecnologias de biocombustíveis também. Existem diversas vertentes que a gente pode trabalhar. E como a divulgação desse conteúdo do anuário vem sendo trabalhada pela Fijan? Principalmente na disseminação desse conteúdo e na criação desses espaços de diálogo. A nossa atuação como um todo, ela perpassa essa publicação. Então, a gente tem um calendário bem definido de publicações que a gente faz e o anuário é uma delas. Então, além do lançamento desse anuário, a gente faz diversas divulgações que sejam nas regionais que a gente tem, em unidades que a gente atua e dentro do nosso Conselho Empresarial de Petróleo e Gás. Mas também a gente tem um informe diário que a gente divulga notícias e informações. Então, a gente traz, de vez em quando, alguns artigos, a gente mesmo escreve, coloca para trazer mais informação para isso. A gente vai estar na Rio Oil & Gas essa semana. Então, é mais um local para a gente divulgar. E aí, a gente também, como a gente passou a publicar os dados de uma forma dinâmica, vamos dizer, dentro daquele painel de BI, a gente, ao invés de fazer a atualização desses dados de uma vez por ano, como era feito anteriormente, a gente passou a fazer de tempos em tempos, vamos dizer assim. A gente tem um cronograma de atualização, o que também ajuda na divulgação desses dados, que a gente é anual, mas ele consegue se manter atualizado durante um tempo, as informações técnicas, as análises que as empresas trazem no documento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio Enfoco, aqui, política e economia caminham juntas.